O Pão de Santo Antônio é uma instituição sem fins lucrativos que abriga 130 idosos entre homens e mulheres a partir dos 55 anos de idade. A Casa foi uma das quatro instituições escolhidas para receber cestas básicas da campanha Natal Solidário, feita pela Boas Novas em parceria com a Assembleia de Deus em Belém. A instituição recebeu ao todo 60 cestas. Quando a gente recebe uma doação dessa, para nós é importantíssimo, porque facilita para a gente, sobra um pouco mais de dinheiro e a gente pode jogar nas despesas da casa. O Lar da Providência, que atende 55 idosos, recebeu 50 cestas básicas. A creche Cordeirinhos de Deus também foi escolhida para ganhar 60 cestas, que vão ajudar a alimentar 170 crianças. Olha, eu estou muito feliz, agradecendo primeiramente a Deus, depois a Rede Boas Nova, que tem incentivado muito todos os nossos templos a estar nos ajudando esse trabalho tão abençoado. Aos 28 anos, Michel faz parte da coordenação do DeJob, Desafio Jovem de Belém, que auxilia na recuperação de dependentes químicos, através de terapias. E através do poder de Deus e Jesus agindo nas nossas vidas aqui, Ele me modulou, Ele trabalhou na minha vida, transformou a minha vida. Para ajudar e abençoar vidas, a Boas Novas, em parceria com a Assembleia de Deus em Belém, entregou 50 cestas básicas, arrecadadas na campanha Natal Solidário. Nós precisamos dar não só o alimento, o abrigo e o alimento material, mas também o alimento espiritual. Eu quero também agradecer a Ação das Boas Novas, agradecer também a todos os irmãos que participaram, que cooperaram, e eu sei que Deus abençoará infinitamente essas vidas.